fechou o tempo galerinha fechou o tempo em 16h52 fechou o tempo aqui em São Paulo é água demais tô passando aqui agora sobre a ponte um pouquinho a frente né ponte do Jaguaré ponte do Jaguaré sentido Castelo Branco São Paulo quando vem chuva é pra cair mesmo hein hoje é 30 de janeiro 2020 a previsão já era essa mesma muito calor e final do dia pancadas de chuva né vamos passar agora de baixo aqui da ponte do Jaguaré um pouquinho pra trás aqui do lado direito ficou o parque Vila Lobos bairro do Jaguaré tá por aqui e vamos tentar tentando aqui acessar a castelo Marcelo Branco tá um pouquinho a frente aqui eu só montei a esquerda do lado direito aqui só como referência da C.A.G.E.S.P. né que é a GESP de São Paulo agora há pouco não tem nem duas horas atrás os primeiros vídeos que eu fiz tava um sol de 33 graus olha como que tá agora já pista molhada excesso de veículos tudo cuidado é pouco vou aqui pra direita pra esquerda né esquerda saindo da marginal Pinheiros pra acessar a presidente Castelo Branco sentido interior Castelo Branco Rodoanel mantém a esquerda saída a 300 metros aneous isso tá a a a a a a a a a Já estamos acessando aí A rampa de acesso Roupa de acesso para castelo Roupa de acesso E já estamos acessando aí A castela A um quilômetro Mantém a direita Pista molhada Redobre a atenção Vamos para cá Direita Defesa civil informa Chuva na região de Barueri Carapicuíba Osasco Santana de Parnaíba Alphaville Tamboré Cotia Chuva forte hein Uma partezinha aqui Que alaga Quer ver a água Ó Passar correndo Nessas áreas Que tem muito Muita água Você corre o risco De aquaplanar né E aí já era Você passa a ser passageiro Não vai ser mais motorista Já estamos na Castelo Branco Aqui eu posso sair Posso sair aqui no Tamboré Na Avenida Piracema Posso sair na Alameda Rio Negro Posso sair na Avenida Dib Saoia Neto KM 22 23 24 Todos eles Eu vou acessar A região de Tamboré Alphaville Pedágio à frente E aí Amém. Amém. Fica à vontade aí galera. Fazer seu comentário. Se tiver alguma dúvida com relação a... As rodovias aqui de São Paulo. Fica à vontade para perguntar. Se eu souber eu respondo. Se eu não souber eu vou pesquisar e respondo. Vamos passar aqui o pedágio. Já estouramos a cota em 10 minutos. Boa noite. Vamos lá. E aí Saída KM20 Rodoanel Ayanguera Bandeirantes A um quilômetro Abraço 11 minutos de vídeo Muita chuva, pista molhada Redobre a tensão, mantenha a distância do carro à frente Sinalize com antecedência Tudo que você vai fazer tem consequência Você vai mudar de faixa, não sinaliza antes A probabilidade de você tocar em um carro Ou um carro vir bater na sua traseira É grande Dirigir não é só olhar para frente Tem que ter muito cuidado Está sempre observando Na sua lateral, traseira Para evitar aí um dano maior Beleza galera, vamos entrar aqui na Alameda Rio Negro Acessar a região de Alphaville Com muita chuva Muita chuva mesmo Saída 21 Tamboré Carapicuíba Se eu manter toda a direita Eu vou para a região do Tamboré Se eu manter a esquerda Direita, esquerda Eu passo debaixo da castelo E vou para Carapicuíba E agora vai dar uma paradinha Do meu lado direito aqui Está o bairro do Tamboré Shopping Tamboré Olha os imprudentes aí Andando no corredor Aí a multa é salgada Gravíssima Voltaremos assim que possível Deixa eu dar uma melhorada no trânsito aqui